De repente essa mulher entrou no banheiro masculino tirando o batom de sua boca e em seguida passando na boca daquele homem. Ele perguntou o que estava acontecendo quando a mãe dela chegou e ela fala que aquele seria seu namorado. Mas a mãe chamou aquele homem de perdedor e mandou a filha voltar para a mesa pois seu noivo estava o esperando. Então Lisa diz a mãe que não ia se casar com aquele véio e a mãe falou para ela que não tinha outra opção. Ela puxou sua filha limpando sua boca de batom e quando Lisa se negou a voltar a mãe a obrigou a lavar seu rosto. E Steve diz a mulher que aquilo seria errado mas ela falou para ele que aquilo não seria da conta dele. A mãe fala para a filha que estava linda e pronta para voltar para seu futuro marido que daria tudo de bom para ela. Mas a garota olhou para Steve pedindo ajuda a ele pois não queria se casar com alguém que ela não gostava. Minutos depois aquele velho rico mostrou lindo colar valioso e colocou no pescoço de sua noiva. Porém Lisa se recusou a aceitar aquilo e a mãe da garota fala para ela ter bons modos na frente de seu noivo. Então o milionário disse que após o casamento iria ensinar bons modos a ela pois estava sendo uma mal educada. Mas bem nesse momento Steve resolveu ajudar aquela garota e se aproximou perguntando se iria querer comprar algo para comer. Porém o milionário pediu para ele se retirar pois estava atrapalhando quando Steve aproveitou para pôr o celular no bolso dele. Então a garota percebeu que aquele seria o rapaz do banheiro que logo foi até o segurança fazer uma denúncia de roubo. Mas quando o segurança foi ver quem seria começou a rir dizendo que seria impossível aquele homem ter o roubado. Ele mandou aquele segurança revistar aquele homem pois teria roubado seu celular e iria chamar a polícia. Então o segurança pediu para ele se acalmar indo até o suposto ladrão e esbarrou o milionário falando que recebeu uma notícia de roubo. Nesse momento o milionário começou a rir dizendo que aquilo seria ridículo e que podia o revistar. Porém quando ele pôs sua mão para trás percebeu um celular que não seria dele e disse que não sabia como foi parar ali. Mas quando a mulher pegou o celular percebeu que conhecia aquele rapaz e que ele seria o namorado de sua filha. Logo o milionário ficou furioso por saber aquela notícia enquanto Steve se aproximava daquela mesa. A mãe da garota olhou para ele perguntando o que queria então Steve pegou o celular de volta. Mas nesse momento o milionário deu dinheiro para ele em troca de sua namorada quando ele conferiu o dinheiro e disse que seria pouco. Então o milionário pegou mais dinheiro de seu bolso dando a ele e pediu para nunca mais procurar por ela. Mas Lisa ficou decepcionada com Steve e ele explica para todos que nenhum dinheiro compraria uma pessoa. Em seguida Steve jogou o dinheiro para o alto e logo uma multidão de pessoas correram para pegar aquele dinheiro. Mas nesse momento ele aproveitou para puxar Lisa pela mão fugindo de perto da mãe dela e daquele milionário. Então Steve perguntou para aquela mulher para onde ela gostaria de ir e ela fala que iria para qualquer lugar com ele. E se vocês gostaram desse resumo já curte, comenta e me segue para mais vídeos como esse.